E aí, gente? Oi, gente, eu sou a Luiz Gustavo. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no canal, gente. Depois de 47 mil anos, também banho e apareci arrumado aqui nesse canal, né? Mas é isso, né, gente? Gente, amanhã é dia da água, né? Eu não sei se na escola de vocês, se vocês ainda estudam, ainda tem esses negócios de trabalho do dia da água, de apresentação. Na minha escola tem e eu vou fazer um cartaz pro dia da água, assim, sobre a água, com várias imagens, escrito e tal, decorado e tal. Eu vou levar, que tá valendo nota. Aí eu vou fazer o cartaz e vou levar. Aqui tá valendo nota, né, gente? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, lá vou fazer o cartaz e aqui estão as imagens sobre o dia da água. O tema deste ano é acelerando mudanças. Então, eu peguei a foto, aqui seja a mudança que você quer ver no mundo, que é a foto desse ano. Coloquei dia mundial da água, 22 de março. E aqui algumas gotinhas, coisas de água, pra eu colar no cartaz mesmo. Aqui tá a cartolina que eu vou usar. E aqui tá os materiais na minha bolsinha, olha só. Eu vou até jogar aqui na mesa, porque minha bolsinha tá de dar vergonha, gente. E com apenas um passe de mágica. Gente, eu já comecei a ter ideia mais ou menos de como é que vai ser. Vou colar a folha aqui. E agora estamos testando umas margens aqui, que a minha mãe também tá me ajudando. E nós decidimos fazer isso aqui e vai adicionar mais um detalhe. Gente, já recortei os pinhos de água. Eu vou colar espalhados na folha depois. Decidi a margem, que vai ser assim. E os pinhos de água vai ficar desse jeito. Só pra ter uma ideia. E as folhas vai colar assim. E aqui eu tô com a ideia de escrever. Pare e pense. E se a água acabar, o que de mais saudável você tem pra tomar? Entendeu? É, pra ficar uma coisa bem simples, assim, mais rápida. Também fiz um cartaz de geografia, gente. Sobre o Dia Internacional da Discriminação Social. Olha só, gente. Ficou assim. Aí eu escrevi umas coisas e tal. Fiz essa borda com fita adesiva. E colei imagens de pessoas diversas mesmo. E é isso, gente. Olha só, gente. Tá fluindo. Tá quase pronto. Eu fiz essas colagens aqui das gotinhas de água, como eu falei, né? Fiz aqui também a colagem da folha de Mundial da Água, 22 de Março. Fiz aqui também a foto do Seja Mudança que Você Quer Ver no Mundo. A foto oficial da UNO. E aqui, minha mãe fez as linhas. E agora eu vou escrever aqui a frase. Tá pronto, gente. Olha só a obra prima. Brasil! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto